Olá, como vai você? Você já conhece a força centrífuga? A força centrífuga é um referencial de forças e sua aplicação está em trajetórias curvas. Só que ela não é exatamente considerada força porque não cumpre os requisitos da segunda lei de Newton. Um desses requisitos é a aceleração e ela não tem aceleração. Então, é por isso que a gente chama ela também de força inicial, pseudo-força ou força fictícia. Devemos atentar ao fato de que a força centrífuga não pode ser notada de longe. Por quê? Porque não existe uma aceleração que torne ela notável. Só que estar sujeito a essa força centrífuga é que consegue sentir. Para ilustrar isso, a gente pode apresentar o exemplo de uma pessoa que está num parque de diversão. A impressão que elas têm de que vão, que podem cair dos brinquedos que estão se movimentando no mesmo tempo que elas estão paradas. Elas não estão em movimento. Quem está em movimento é o brinquedo. Mas elas têm a impressão de que podem cair. Então, esse é um exemplo de força centrífuga. E o que é a força? A força, ela é resultado do produto da aceleração de um corpo multiplicado pela massa. E já que a pessoa que está no brinquedo, ela está parada, não existe, então, uma condição de que ela esteja sob o efeito de uma força. Já o brinquedo do parque, sim, ele está sofrendo uma força e essa força está o atraindo para o centro desse trajeto. E essa força, ela não é centrífuga, mas sim a força centrípeta que eu falei anteriormente, no vídeo anterior aí, tá? Confere. Bom, é isso. Se ficou claro, deixa o like. Se tem alguma coisa a comentar, escreve aí embaixo. E se não é inscrito, vai aí e se inscreva, porque vai ter muito mais ainda. Tchau.